Marcelo Silveira relembra o baile do Ponta Sílvio do Palmeiras sobre o então lateral Vanderlei Luxemburgo do Internacional. Vamos rever os gols deste jogo pelo Brasileirão de 78. Valdomiro, cruzamento feito com Alfredo no lance, cruza Bill, olha o perigo do gol aí, Leão e é gol! Gol de Chico Espina, cabeçada que bateu no goleiro e foi para o barbante a 28.5, 1 a 0 Internacional. Tudo começou quando Valdomiro dominou pela direita, acabou fazendo um cruzamento, a bola sobrou depois da tentativa de Bill para Chico Espina. Primeiro toque e no segundo a devolução, recorre Cacapava, dá espaço para a entrada de Mendonça, daí é escurinho. Escurinho para a direita, a Sílvio, dispara o ponteiro, velocidade no entanto de Vanderlei maior, empurrou a Sílvio que não cai. Procura a área a Sílvio, ainda mantém a bola a Sílvio, atenção, levantou, dois na cabeça da Gasperinho, vai na trave, três furinhos, gol! Gol, Mendonça completa, 1 a 1 no placar de Porto Alegre, 41 minutos, 20 segundos, cravado Chico. Quando foi para uma dividida sensacional, o jogador escurinho e novamente Jorge Mendonça dividiu para fazer 1 a 1 no placar do Beira Rio, com garrafa chovendo para todo lado por aqui.